Deixar o que lá? Ó, tirar foto do jarro às vezes em dia... Vai, mas tá com um catálogo cravado aí, cara. Não, não, não. Tá fazendo aí, Tiago? Oi? Tá fazendo aí. Manda uma linha pro ente. Ah, mas o cara da TI não pesca, ó. Só pesca um vara, tá aqui a vara... Que que eu ganho essa vara? Tem algum vara agora. Mano, mano, eu tô louco. Quer uma vara maior? Ó lá, vou tirar foto do filmador lá, ó. Tira aí. Filmador e o Colorado. Tá presente aí, Colorado. Quem ser nessa terra? Mostra os peixes aí, Wendy, pra não dizer o que a gente pegou aí. Pra nós confirmar com a mulherada depois. Viu? Já tem um pra... Ué? Sai ele nadando. Sim, aham. Sai ele nadando. Já tem um competitivo, ó. Mostra bem aqui, ó. Mostra pras mulheres. Pode ver que não tem carinho, pessoal, ó. Tem em torno do quê? Uns quatro quilos cada um. Olha aí, ó. Depois tu aumenta no Photoshop. É? Sim. Que que isso aí, cara? Saravá? Pra poder pegar ou não? Explica pra nós aí. Peguei um peixe tatu. Um peixe tatu. Já toca. Cometa tu é bom. Que pena que dá dor nas costas. Guará. Também tem algo. Olha lá, ó. Eu vou lá, então. Uma moranha. Cagou aí já, velho. Estão fazendo muita simpatia aí. Cagou já aí? Tem um pedaço de moranha. Engatou no fundo, cara? Vou ter que entrar. Olha o homem coçando a bunda lá, cara. Hã? Não coça a bunda na câmera. Estou pegando... Procurando a máquina, cara. Ah, tá. Só o que faltava. Não, tá bom. Estava procurando um cordãozinho. Não. Engatou no fundo. Engatou no fundo. Engatou no fundo. Mas tá registrado. Pegando... Olha o homem. O homem da selva, ó. Parece o cara da Funasa. Olha lá, ó. Uh, rapaz. Ele é meio Tarzan, meio homem. Meu Deus. Olha aí, cara. Que que é isso, cara? A força do homem. Meu Deus do céu, cara. Que faz a força do homem, né? Olha aí, cara. O cara parece um bicho, cara. Olha só, cara. Nem parece que trabalha no computador lá o dia todo. Olha lá, ó. Uh. Foi. E a faca ali. Olha aí. Olha aí. Veio. Veio. Tu tá louco, cara. Mas o que ser isso? Olha, olha, olha as caretas. Uh. Ai, ai, ai. Uh. Espetei minha mão. Uh. Esses árvores é forte, eu acho. Uh. Espetei. Vamos ver, vamos ver. Mostra aí. Ah, que coisa brava, homem. Porra, vamos pro médico. Vai chamar o Samuel. O cara não usa nem faca, cara. Se é do tempo do... Guarde a câmera. Mas o que que é aí? Olha só, cara. Não, que eu tava querendo pegar a câmera pra lá que eu tava custando a bunda, mano. É louco. Mas o que que... Esse aí é pato macho, ó. Isso aí, barulhada. Mas que loucura, esses pessoal aí, cara. Segura aí. Ô Thiago, mano, tu tá enrolado aí, né? Me desculpa, velho. É que eu faço uma vinha caprichada, cara. Ah, tá. Eu cheguei a enroscar, homem, tá louco, hein? Ó o Wendt costando o saco, vai tirar o quê daí agora, Wendt? Ah, para, cara. Tá, tá, parei agora, cara. Parei, cara. Wendt, tu só é estressado no computador, cara. Aqui tu não... É, pescaria tu não pode estressar, cara. Mas o tamanho da vara do homem, ó, ali, ó. Feito. Ó. Olha só, cara, agora vai dar. Vai tirar o Mussum daí de dentro, cara. Ah, achei que ia cair lá no rio. Ó, o cara vai medir a vara, cara. Mas é carpa, homem. É fundo, ó. Vamos finalizar então aqui com a... com o término aí do... do trabalho do nosso amigo ali, Thiago. Ó. Finalizou, Thiago? Tá finalizado. Ah, beleza. Então vou fechar aqui.